A nova diretoria do Tecpar tem mandato até janeiro de 2021 e foi eleita pelo Conselho de Administração da empresa no início deste ano. O novo diretor-presidente, Fábio Camarota, afirmou que um dos principais desafios à frente da instituição é organizar a estrutura local. Grande satisfação, é uma honra estar assumindo a direção dessa entidade fantástica. A direção, ela segue a orientação do nosso governador de ser uma das indutoras do desenvolvimento do Estado e trazer para o Estado do Paraná o protagonismo na inovação. Para isso, nós vamos ter muitas vertentes na certificação, na produção de insumos, vacinas e antígenos, tanto para a saúde animal como saúde humana. Vamos desenvolver parcerias com entidades públicas e privadas e estabelecer para o Paraná uma alavancagem de inovação, produtos e novos serviços. O governador Ratinho Júnior afirmou que o Paraná tem potencial e capacidade para alcançar níveis de qualidade de primeiro mundo em tecnologia e inovação. Olha, a Tecpar é um patrimônio do Paraná, é uma instituição que existe há quase 80 anos, é um centro tecnológico em especial focado e especialista na área da saúde, então tem a sua expertise nessa área. A ideia é fazer com que a Tecpar possa avançar ainda mais. O mundo vem se modernizando, eu estive no Vale do Silício agora há poucos dias atrás e está muito claro que nós temos que acompanhar essa evolução do mundo. O Tecpar pode realmente continuar sendo ou até ampliar essa referência que é no Brasil. Então a ideia é poder fazer com que o Tecpar seja uma referência, inclusive, aqui é um grande exemplo de que as nossas estatais não foram escolhas políticas, foram escolhas técnicas. Trouxemos aqui o Fábio Camarota, que é um técnico da Fundação Dom Cabral, uma das maiores instituições do Brasil, de credibilidade e a ideia é manter esse modelo de gestão com o Tecpar para que ele possa ampliar a sua parceria, inclusive na área privada.